Música Eu trabalho há mais de 20 anos resgatando os conhecimentos indígenas, né? E uma das maneiras de divulgá-lo é através do planetário, que você pode mostrar as constelações e essas explicações, né? Então nós construímos diversos planetários no Brasil e a ideia desse planetário cilíndrico aqui em Manaus é que nós estamos muito perto da linha do Equador. Então aqui você pode, ao invés de fazer uma semisfera, você faz um semicilíndrico e pode mostrar essas constelações de uma maneira bem conveniente e barata. Então por isso que nós fazemos, esse é o único planetário cilíndrico do mundo. Música Esse projeto, mesmo antes de nós viramos para cá, foi um dos motivos que nós viramos para cá, né? É muito bem aceito pela comunidade não índia, né? A comunidade científica e principalmente pelos povos indígenas do Brasil. Porque o que nós fazemos? Nós conversamos com os mais velhos, da aldeia, os detentores do conhecimento, com as lideranças e resgatamos com eles aquele conhecimento que não é escrito. E depois fazemos em cartilha bilingue que retornamos para a comunidade para que eles possam utilizar nas suas escolas indígenas. Porque todos esses conhecimentos estão se perdendo por falta de registro e muitas vezes por falta de oportunidade de ensiná-los. Existe um projeto de colocar planetários menores, inclusive em algumas aldeias indígenas. Mas aqui em Manaus mesmo, o Museu da Amazônia está com o projeto de criar um planetário digital bem maior e que possa atender mais pessoas mais confortavelmente, né? Manaus é digno disso, né? Porque esse tipo de planetário existe em praticamente todas as grandes cidades do Brasil. Então, criar planetários pequenos, inclusive em aldeias e em outras cidades do Amazonas, né? E aqui em Manaus criar um planetário maior para atender a população, os indígenas, inclusive na parte de turismo. As pessoas que não são de escola geralmente vêm e não precisam agendar, né? Se está vago, mas as escolas que quiserem agendar, podem agendar aqui com o pessoal do Jardim Botânico, do Museu da Amazônia, né? Que eles serão bem-vindos aqui no Planetário. E nós estamos procurando contratar mais monitores, inclusive para assuntos específicos que queiram saber tanto da astronomia ocidental, mas principalmente da astronomia indígena, que não tem nem em livros. E aí E aí E aí Tchau, tchau.